Se você precisou de um segundo computador na sua casa e está fazendo pesquisa de preços, provavelmente você tomou um belo de um susto. É, os preços não estão nem um pouco fáceis. Mas pode ser que você tenha uma máquina potente em casa que está sobrando desempenho. E bom, aí se você já assistiu o nosso vídeo virtualizando um computador, viu que dá para fazer múltiplos computadores de um só, só que quem seguiu o vídeo também viu que deu muito trabalho. Não é fácil você criar uma máquina virtualizada. Hoje nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar uma máquina, um modelo bem mais modesto do que um Threadripper e múltiplas placas de vídeo. Estou falando de uma máquina gamer intermediária, um bom Core 5 9400F, temos as seis núcleos e seis threads, um total de 16 GB de memória e a placa de vídeo é uma GTX 1650 Super. Ou seja, é um bom computador, um computador gamer que a gente recomenda, mas também não é uma coisa fora do controle como um Threadripper. É possível que você tenha algo assim em casa e com essa única máquina, nós vamos colocar ela em ação para que duas pessoas consigam usar ela. Asus TUF Z490, a primeira placa-mãe fabricada no Brasil para o mais novo chipset da Intel. Essa mainboard para a décima geração Core traz componentes de alta qualidade e durabilidade, com suporte a tecnologias de ponta como o USB 3.2 e o Thunderbolt 3. Saiba mais no link na descrição desse vídeo. Para resolver o nosso problema de hoje, nós vamos usar um software pago que se chama Aster. Ele tem uma coisa que eu respeito bastante, que é um tempo gratuito para você testar. Então, você tem 30 dias para instalar ele e ver se funciona. Então, antes de você gastar o dinheiro, você pode ver se essa é uma solução que vai resolver o seu problema. E aí você passa a ter as opções depois de ou comprar uma versão por um ano, para dois usuários, que é na casa dos R$70, ou tem também as versões vitalícias ali, que você paga R$120 para ter para sempre o software, ou se você quer mais usuários, tem até versões para oito usuários por R$400. E, para mim, o ponto alto dele é a facilidade de configuração. Então, a gente já tem dois teclados, dois mouses, dois fones de ouvido conectados no nosso computador. Para configurar, não tem nenhum mistério. Você, depois de fazer a instalação, que é um bom e velho, next, 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 e reiniciar o computador, você passa a ter isso aqui. A interface não é bonita, mas é bem funcional. Então, nós temos aqui uma demonstração dos hardwares que a gente tem conectado. Nós temos os dois monitores. Nós temos uma série de USBs e um detalhe, vocês estão vendo piscar toda vez que o Cassiano usa o teclado e o mouse dele está piscando e toda vez que tem um som saindo pelo fone dele, também está piscando. Então, eu consigo identificar fácil qual é cada hardware. Se eu apertar agora o CTRL, vai piscar o meu teclado ali, mexendo o meu mouse, vai piscar o meu mouse. E, para você trocar o usuário, é totalmente visual. É arrastar de um para o outro e você consegue definir o que cada usuário vai ter para ele. Então, no caso, você pode ter aí... Nós temos diferentes fontes de áudio, para que quando eu colocar meu fone eu não fique ouvindo o gameplay do Cassiano. E tem também os compartilhados. Nós temos hardwares que, se eu quiser, a gente compartilha. Então, se os dois usuários é para ouvir o mesmo áudio, a gente só basta arrastar e colocar aqui. Se você quer que os dois tenham o mesmo mouse, você pode por aqui, o que vai ser o caos, vai ser lá. Você distribui as coisas da forma como você quer entre os usuários. Aí é só aplicar e estar em ação. Para vocês verem... Deixa eu... Eu fiz alterações. Não, quero aplicar elas. O Cassiano já está jogando Warzone ali atrás. Talvez você já tenha ouvido ele surtando de leve ao fundo. E isso é que é interessante, porque como o jogo está rodando, se eu abro aqui o nosso gerenciador de uso do sistema, eu, apesar de estar com apenas o Windows aberto, eu estou com o uso de CPU alto. Veio que está em 72, 71, está absurdo o meu uso de processador para simplesmente rodar a interface do Windows. É porque quem está usando lá esse 70% do processador é o Cassiano rodando Warzone. A placa de vídeo também está 6, 10% de uso. Está bem mais alto do que o desktop devia consumir de uma placa de vídeo dedicada. Então, aqui está uma diferença fundamental da virtualização que nós fizemos um tempo atrás ali com o vídeo do Cassiano. A gente está com a mesma instância, é o mesmo computador e é o mesmo Windows. O que a gente está fazendo é usuários diferentes usando ao mesmo tempo. Quem já mexeu em computadores, mais de uma pessoa mexendo no mesmo computador, já deve estar bem habituado com isso. Você quer ter usuário, você tem seu desktop, sua organização dos atalhos. Outra pessoa pode ter usuário dele e quando você alterna entre um e outro, ele até mantém os aplicativos da outra pessoa aberta em segundo plano. A gente está fazendo isso só que com os dois usando ao mesmo tempo. São dois usuários distribuindo os recursos do sistema. Ele começou a jogar, deu uma subida aqui no uso de GPU, deu principalmente uma subida no uso de CPU. Warzone, né? Quadros desbloqueados, está consumindo bastante performance do nosso i5 aqui. Então, enquanto o Cassiano está jogando lá, Cassiano, eu vou mexer em algumas coisas. Eu quero que você me avise se dá uma engasgada aí no teu jogo, beleza? Beleza. Então, o que eu vou fazer? Vamos fazer uma navegação básica. Vou abrir aqui o Padrena. Por enquanto, ninguém se manifestou lá. É, abriu o YouTube. Acima dos 90 quadros. Tá, suave lá. Vou abrir um vídeo nosso aqui. Tem um videozinho do YouTube em tela cheia. Nada ainda? Tranquilo. 95. 95 FPS. Beleza. Vamos mandar ver. Então, está abrindo o vídeo. Deixa eu só tirar o áudio. Já está indo o meu fonezinho. Tem, tem. Vamos abrir um Premiere. Vamos abrir um Photoshop. Não, acho que o Photoshop não tem instalado. Eu vou clicar em todos os ícones que tem na minha frente. Agora eu comecei a sentir. Ih, 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 ih. Meu Deus. Está injogável aí? Estuttering. Muitos stuttering. 100% de uso processador. Até que a GPU estava 90%. O 100% foi. Mas com ela, com o CPU a 100% um... Eu só abri algumas coisas. Só? Uma ou outra. Então... Pitebrush. Tá. Ou seja, é claro que um vai impactar na performance do outro. Principalmente porque a gente não exagerou muito no hardware. Eu queria justamente um hardware intermediário. Eu abri o Premiere. Aparentemente não foi uma boa pedida. Aí ele sentiu a performance. Quando eu estava navegando na internet, fazendo coisas básicas... Tranquilo. Foi quando eu exagerei na mão. Aí aquela máquina passou a ter problemas. Vou fazer mais um teste, que é o seguinte. Vamos tentar jogar dois jogos ao mesmo tempo. Só que como ele está jogando Warzone, eu também não vou... É um jogo exigente. Eu vou tentar ir leve. Então, eu vou abrir um pubzinho light. Não sabe que é um jogo que não é tão exigente assim. Vamos ver se essa máquina aguentaria os dois jogando ao mesmo tempo. E se o nível de performance fica bom. Bom, estamos dois jogando aqui. O curioso é que o Riva Turner está funcionando legal para os dois ao mesmo tempo. Eu consigo ver os usos de hardware e as taxas de quadro. Para mim, os mesmos dados que aparecem para o Cassiano. Então, a Geo 650 Super está muito próxima de toda a sua capacidade. 99%. O processador está com uma carga bem alta também, obviamente. Porque nós temos PUBG Lite e Warzone rodando ao mesmo tempo em uma única máquina. E a taxa de quadros está mostrando diferente. A taxa de quadros que ele está jogando e eu que estou jogando. E a que eu estou jogando, elas variam diferente. Apesar que agora deu uma emparelhada. Os dois estão jogando mais ou menos na casa dos 70 quadros. A diferença é que um de nós está vivo e o outro não. Ah, é que eu estou jogando multiplayer. Aí não conta. Ah, eu não sabia que PUBG Lite era single player. Mas uma coisa interessante é o seguinte. O frame time está um pouco instável para mim. Então, vocês veem que a minha linha de frame time está balançando bastante. Um dos motivos é, provavelmente, que eu estou com uma carga bem grande de processador. Por causa desse nosso gameplay aqui. O Warzone deve estar dando trabalho para rodar em altas taxas. Cassiano nem perdeu tantos quadros, né? Estava rodando na casa dos 100. É, estava rodando na casa dos 100. Agora está rodando na faixa dos 70, 80. É viável. Obviamente, o PUBG Lite está rodando com menos capacidade do que ele rodaria se eu estivesse jogando somente ele nessa máquina. Mas o gameplay dos dois está viável. Uma coisa que eu levaria fortemente em consideração, se você vai jogar e fazer outra coisa numa mesma máquina, como a gente está fazendo aqui, é, provavelmente, ligar o V-Sync. Limitar. Porque, como nós dois estamos jogando sem o V-Sync, o meu PUBG Lite está tentando fazer rodar no máximo que conseguir o jogo, pegando todo o recurso que ele puder. Lá o Cassiano também está passando pelo mesmo processo. A máquina dele está tentando pegar todo o nível de recurso que consegue. Então, nós temos um nível bastante, tentando usar ao máximo os recursos do sistema. Se a gente travasse com o V-Sync, provavelmente, ia surgir umas janelas de performance que iam dar um pouco mais de margem para a estabilidade. A minha linha de frame time provavelmente pararia de balançar tanto, meu gameplay ficaria mais estável. Mas eu vou te dizer, não está ruim. Está bem surpreendeu. Apesar que eu achar que o meu modo é bem melhor, aí eu sei que é isso. Está jogando muito mal, pera, deixa eu pegar outra arma aqui. Do jeito que está jogando, deve ser um bot. É assim que funciona. Tu pega outra arma, tu mete um momento de conversa de chegar verde. É, certeza que era um bot. Olha o outro bot aqui, ó. Nossa, se eu morrer para ele, vai ficar feio, hein. Ah, acabou a minha munição dessa arma. Meu Deus, Diego, que vesgo! Eu vou morrer. Ah, só que falta eu morrer para um bot. Falta aqui. Ih, eu ganhei aqui. Tu ganhou? Fiquei em primeiro ainda. Ah, eu tecnicamente ainda estou vivo. Ah, então eu conto, tu é. Bom, galera, esses foram os nossos testes. Então, o Quaster, uma solução que, principalmente, para quem precisa de uma segunda máquina para algo mais leve, vai resolver 100%. Se você tem uma máquina com margem de performance, é o cenário ideal. E como a gente está mostrando aqui, não é uma máquina tão robusta. E, ainda assim, a gente conseguiu jogar dois games. Claro que não são os dois pesados. Deu para jogar ao mesmo tempo. Olha, agora foi o mínimo aqui. Eu acho que já aumentou bem a taxa de quadro. Ah, é, ó. Subiu e caiu, ó. Subiu para 140 quadros, agora que a partir do Cassiano terminou. Então, você vê que o sistema está dentro do possível, buscando a performance que sobrou. Para mais testes com hardware, galera, assina o canal que vocês ficam sabendo. Quando a gente ligar 17 monitores, 20 teclados e 36 mouses no único computador e tentar fazer isso dar certo. A gente vai fazer essa carreira, é só? Não dá ideia. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho